Pessoal, notícia muito urgente. Google acaba de fazer um grave alerta sobre o risco para o Brasil com a aprovação da PL das Fake News. O presidente do Google no Brasil, Fábio Coelho, afirmou nesta terça-feira, 25, que o PL das Fake News pode ser draconiano para o país. O projeto será votado no plenário da Câmara nesta semana, segundo o presidente da casa, Arthur Lira. Então, Coelho participa de um debate sobre o projeto promovido pela Frente Parlamentar de Empreendedorismo. Abre aspas, qual empresa estrangeira vai se interessar em vir para o Brasil? As empresas que entendem que podem investir no nosso país, no momento em que elas entendem que o Brasil tem uma das legislações mais draconianas e incertas possível. Disse o presidente do Google no Brasil, acrescentando, abre aspas, quem vai querer apostar em uma empresa brasileira. Então, o posicionamento da Big Tech sustenta que o projeto não foi discutido a contento e que empresas poderiam ser forçadas a financiar falsos veículos de jornalismo. A versão foi endossada por Marcelo Lacerda, diretor de assuntos governamentais e políticas públicas do Google. Disse Lacerda, abre aspas, na forma atual em que o PL está. É provável que o resultado seja mais desinformação online e não menos. Então, o texto foi aprovado no Senado em 2020 e foi alterado na Câmara. Entre os pontos atuais da proposta está a responsabilização das redes sociais por suposta desinformação. Então, pessoal, o PL das fake news seria draconiano, diz presidente do Google. O PL das fake news seria draconiano, diz presidente do Google. O PLA do Google. Obrigado.